A gente fala agora sobre obras, porque as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em pleno andamento e um trecho do novo traçado rodoviário já começou a receber o asfalto. Trecho da obra do contorno rodoviário em Três Lagoas, na região norte da cidade, começou a receber pavimentação em concreto. O novo traçado rodoviário de Três Lagoas visa evitar o tráfico pesado de caminhões e carretas por dentro da cidade, na avenida Ranufo Marques Leal. As obras estão em pleno andamento, segundo o engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, Milton Rocha Marinho. As obras estão em pleno andamento, hoje já começamos agora, dias atrás, a parte de pavimentação, que é efetivamente a execução da pista de rolamento, que ela é toda em concreto. Tem uma camada de concreto chamada CCR, que é uma camada que funciona como base, e acima dessa camada vem a camada laje estrutural, que são as placas para concluir a pavimentação propriamente dita. Hoje, em termos de terraplenagem, preparativos, nós já temos 14,4 quilômetros concluídos. Então, falta essa parte de pavimentação. E os dois viadutos maiores, que são da BR-262 e BR-158, que estão iniciando nos próximos dias, a gente tem a previsão ainda que eles fiquem prontos este ano. Isso nos dá a condição de colocar em uso. A previsão, segundo o Marinho, é que esse trecho das obras do contorno rodoviário fique pronto ainda neste ano. A vontade da gente era, como toda obra, inaugurar ela pronta, mas com a complexidade que existe hoje na Ranulfo Marques Leal, com esse trânsito de caminhões, principalmente o de madeira, mas a solicitação que aumentou muito ali, tem uma situação bem já complicada, a gente vai colocar assim que concluída a parte do contorno norte em uso. Isso deve se dar em janeiro, fevereiro, no próximo ano, essa parte já está trabalhando. E o restante da obra como um todo? Segue normalmente, como o cronograma de conclusão é para o ano que vem, apesar de a gente colocar essa tentativa, e rezando para que não dê um período muito chuvoso no final de ano, concluir essa parte norte, que chamamos, que é a ligação entre 158 e 262, é, para isso vai ter, o restante vai estar bem adiantado, né? Não é que nós vamos terminar aqui, mas concluir aqui, e o outro está bem próximo de ser concluído também. Então, segue-se normalmente. Ainda de acordo com o engenheiro do DENIT, em relação às desapropriações, praticamente está tudo resolvido. Parte de desapropriações, os trabalhos todos estão, o que já não foi um concluído, falta pouquinho, cerca de 90%, né? A gente está trabalhando agora a questão do cinturão verde ali, né? Das propriedades, das desapropriações das benfeitorias, né? Sobre as terras da prefeitura. E são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas essa parte das benfeitorias, casa deles, as coisas que eles têm ali, e aí toda essa parte de desapropriação se torna concluída. E aí Obrigado.